Julgamento da ex-deputada Flor Delis, entra no quinto dia! Lembra da Flor Delis que matou o marido, ela e os filhos? A ponteci. Ei! É, e ela passou mal. Passou mal, desmaiou. E agora que a gente tá vendo como ela é mais feia ainda, não é? Porque ela era feia como deputada. Era, ela ganhava dinheiro, aí ficava mais ou menos. Mas depois que ela deixou de ser deputada, que não foi mais... Como é... É, de falar... Como ela é feia! É, é, é. Não teve mais como ir no jaça, não trata nos cachos, viu? Ela é muito feia. Eu já vi flor feia, mas ela é muito feia! E sem cheiro. Polícia prende turcos que produziam caixas de papelão encheadas com cocaína! O programa está sensacional! Voltamos já! Agora sim, Rio de Janeiro, sinal reestabelecido, engenheiro acusado de matar ex-esposa Facadas, na véspera do Natal, foi condenado a 45 anos de cadeia. Rodrigo Assis, meu filho, agora vai. Boa noite! Olha, obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado de verdade. Coloca a Florilisa aqui, tela cheia, por favor. Vai chegar na imagem dela? Esse é o momento, ó. Esse é o momento, ela viatura ainda, chegando até o fórum. Vocês ouviram bem que a juíza disse que, provavelmente, esse julgamento vai até domingo à noite. Linda a juíza, com todo respeito, muito bonita. Ela é assistente dela. Agora, vejam só, né? Deus criou a beleza, a juíza. E o Satanás criou ela. Não, a cara é do professor Raimundo, não é? Veja, deixa chegar nela que você vai ver. Não, ela vai, eu tô pensando aqui. Dona Bela. Dona Bela. Dona Bela, que deu um pedoio, né? É, tá bom. E aí? Gente, cadê? Mostra a... Meu Deus. A flor sem cheiro, né? A flor sem cheiro. Olha. Olha, pai. Pintou o cabelo com o cor alto. É. Ela pintou o cabelo com coral, né? Porque é... Aqui o pessoal não vai saber o que é, não. Não adianta, não. Vocês estão... Existe um... Veja mesmo. Deus criou a beleza, né? Mas aí... Não, não vi. Não, não vi. Olha, olha. Olha, olha. Calma, calcada. Olha, eu... Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Calcada em eles. Esse... Olha.